Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal Tecido Epitelial voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula, que é a pele humana. Então a pele apresenta duas camadas, a epiderme e a derme. A hipoderme ou tela subcutânea é uma camada de tecido conjuntivo frouxo que fica logo abaixo da derme. Ainda há vários órgãos anexos, como folículos pilosos, glândulas sidoríplas, sebáceas ou penas, escamas e cascos. Então essa é a pele humana. O tegumento maior órgão do corpo é formado pela pele e anexos como unhas, pelos e glândulas. A pele desempenha numerosas e importantes funções, como o revestimento do corpo, funcionamento como barreira contra a entrada de micro-organismos, evita a perda excessiva da umidade, participa na regulação da temperatura corporal por meio de produção e liberação do suor, e pela capacidade dos vasos sanguíneos da pele de dilatar-se ou contrair-se, o que aumenta e diminui respectivamente. A quantidade de calor perdida pelo ambiente ativa a vitamina D ao ser exposta a pequenas quantidades de luz UV promove sensação relacionadas ao tato, calor, frio e pressão. E aqui a gente tem o esquema morfológico da pele, a gente vê os poros, a gente tem os pelos, a camada cora, a gente tem as glândulas sudoríplas, como acabamos de falar, as veias e artérias, a hipoderme, a derme, a epiderme. Então essa é a morfologia interna da pele humana. A pele é praticamente idêntica a todos os grupos étnicos humanos, então independentemente da cor, raça, gênero, a pele é morfologicamente idêntica. Nos indivíduos de pele escuro, os melanossos produzem mais melanina que naqueles de pele clara, porém o seu número é semelhante. A pele é responsável pela termorregulação, pela defesa, pela percepção e pela proteção. Então isso tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês, que ela é responsável pela termorregulação, pela defesa, pela percepção e pela proteção. Então ela nos protege das doenças, porém não é 100% eficaz. É bom lembrar isso também, ela nos protege de certas doenças, só que não é 100% eficaz. Podendo deixar entrar larvas, esquistossomos e do acilostomo. Então quais são os tipos de pele que a gente tem, que pode ter? A gente tem a pele eudérmica, que tem superfície lisa, flexível, lubrificante e umedecida. É aquela onde ocorre um equilíbrio entre o conteúdo hídrico e o conteúdo graxo. E a pele graxa é emulsão do tipo AO, aumento de secreção sebácea. A pele alípica, que é a secreção sebácea insuficiente à secreção hídrica normal. A gente ainda tem a pele desidratada, que é caracterizada pela diminuição hídrica normal e secreção sebácea normal. A pele hidratada, que é o aumento teor hídrico, que a gente determina de hiperhidrose. A pele mista, que é a ocorrência da pele graxa na zona central do rosto e pele alípica nas bochechas. E qual é a fisiologia, a função da pele humana? Então, ela tem proteção física, a epiderme secreta proteínas e lipídios. A principal proteína é a queratina, que protege contra a invasão dos parasitas e a injúria mecânica e o atrito. Então, contra essas também é fundamental o tecido conjuntivo da derme, na qual os fibrócitos depositam proteínas fibrilares, com propriedades de resistência à tração elástica, com os colágenos e a elastinina. Tem também a proteção contra a desidratação. Uma das funções vitais da pele é a proteção contra a desidratação. Os seres humanos são animais terrestres que necessitam proteger seu corpo, compostamente principalmente por água, contra evaporação excessiva e desidratação. E subsequentes choques hipovolêmicos e morte, que seriam inevitáveis no meio seco e quente. Então, para lembrar, as funções principais da nossa pele, ela tem função de revestir o corpo, funcionando como uma barreira contra a entrada de micro-organismo, evita a perda excessiva da umidade, participa da regulação da temperatura corporal por meio de produção e liberação de suor, pela capacidade de vasos sanguíneos da pele de dilatar-se e contrair-se, que aumenta e diminui, respectivamente, a quantidade de calor perdida para o ambiente, ativa a vitamina D ao ser exposta a pequenas quantidades de luz UV e promove sensações relacionadas ao tato, como calor, frio e pressão. Então, essas são as funções. E a patologia da pele, vamos ver? A pele é um importante órgão na clínica em várias doenças ou condições benignas que afetam, principalmente, outros primeiramente órgãos. Então, a gente tem a acnose nigricans, que forma de hiperplasia epitélio da pele. A acne, que é a inflamação dos folículos pilosos devido à infecção pela bactéria. Acnes, a alopécia, que é a redução parcial ou total de pelos ou cabelos em uma determinada área da pele. Carbúnculo, que é a doença infecciosa causada pelo bacilos. Antroxis, com manifestação cutânea importante. A gente tem a celulite, que é a alteração do tecido subcutâneo e gorduroso da pele, causando irregulações na superfície. Dermatite seborréica, que é a doença inflamatória da pele com etiologia autoimune. Efeles ou sarda é uma hiperpigmentação fatorreativa em alguns pontos da pele, que até certo ponto pode ser considerada sem importância. Normalmente, não necessitam de preocupação. E hemangioma, que é o tumor benigno causado pelo crescimento anormal de vasos sanguíneos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Estou ansioso para te encontrar novamente. Então, estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL